Aqui na rua Paulo Guimarães, a vizinhança já reclama há quase 10 anos já de uma infestação de caramujos que começam nas datas nos terrenos vazios e acabam invadindo as casas. Todo ano é a mesma coisa, os caramujos vêm aí e aparecem e eles vêm e limpam, mas voltam, não sei o que acontece, que todo ano é a mesma coisa. Quanto tempo você mora aqui? Mais de 25 anos. Sempre foi assim? Com os terrenos da prefeitura sempre foi mal cuidado e com o caramujo africano sempre foi assim. A prefeitura já veio uma vez, já tirou, mas não adiantou, não tirou direito, não passou nenhum veneno. Vem uma secretaria de saúde de uma administração, vem aqui, cata o punhadinho, leva embora, acabou. Já faz 10 anos que eu moro aqui, há 10 anos desse mesmo problema e nunca resolvido. Faz muitos anos que tem isso aí, se aí não é do Francisco, se aí não é do Johnny, se aí não é do Eurides, se aí já vem há muitos anos, desde quando fundar o município de Rolândia. E depois outra, faz mal, né? Tem criança, tem tudo, como é que você vai ficar com uma coisa dessa horrível na frente da casa da gente? Continuando aqui pela rua Paulo Guimarães, a gente constata que o problema ainda é pior, porque entre dois terrenos baldios infestados de caramujo está a casa da criança. Então, aí por ser uma casa de menor, eu tinha que dar mais atenção, eu tô achando que o juiz de direito não tem conhecimento do que acontece. A falta de descaso que tem com essa casa-abrigo aqui. Não pode ter mato dos dois lados. Em relação a casa-abrigo, a secretária de assistência social, Rosimari Padonoski, informa que não há relatos de problemas em relação aos caramujos e garantem que irá averiguar a denúncia. Alessio Quinone Jr., gerente de Vigilância Ambiental, relata que a infestação deve ser tratada pela Secretaria de Meio Ambiente. A redação fez algumas tentativas de contato com a Secretaria de Meio Ambiente e foi informada que apenas o secretário, Paulo Gripe, poderia falar. Porém, até o fechamento desta reportagem, ele não pôde atender, pois, segundo a secretaria, estava em reunião. De qualquer lugar, a qualquer momento, sou o Rodrigo Stutz para o jornal Manchete do Povo. Não saia daí. De qualquer lugar, a qualquer momento, sou o Rodrigo Stutz para o jornal Manchete do Povo.